Seu! Gostei! Gostei! Vai ser! Vai ser! Cheguei! Cheguei! Oh! Foi bom, foi bom! Valeu! Tá todo mundo aqui, de hoje! Ele vai correr! Boa! Boa! Calma, tomou! Vou virar, vou virar! Ei, caí! Vão, mão, mão! Vão, mão minha! Vão, vinha! Eu! Eu! Eu caí! Errou, que é ruim! Volta bem! Desgraçado! Tá maturado! Vai, mano! Vai, mano! Vem, vem! Vem, cruza! Vem, cruza! Vem, cruza! Vem, cruza! Vem, morra! Vem, morra! Vem, morra! O Pipi é líder? O cara não manda! O quê? É, eu fiz um! O time estava certo, louco! É, eu fiz um! O time estava certo, louco! Vai, passou! Amor de ar! Vai, que é o que vai! Vai, cara! Ó, acirraldo é o Pipi! Vai, caralho! Vai, assim! Vai, assim! De volta! De volta! Vai, vim! Vem, cruza! Vem, cruza! Vem, cruza! Foi, calou! Foi, calou! Foi, calou! Foi, calou! Foi, calou! Rodão, Pipi! Era aquele do Kaique! Vai! Ué! Vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Calou! Toca aqui! Bora! Isso, vai! Sai daí, tem dois por aqui! Não é, cara! É o passe! Oi, rápido! Nossa, Cláudia! Do ringue! Vai, Cláudia, marca! Alarguei, não é lá? Lá atrás, na vila Vai, gazela Você que é mole, não é os caras Você que é mole, tá bom, tá bom Você é mole Vê os pipa aí, está no alto Dois a um Aí, ó Boa 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 Ah, caralho Falta é essa, cara Dois, Felipe, louco Vira Obrigado Ninguém apareceu Tinha, cara, já passa uma do Ítalo Vai, 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 filho, vai, filho Boa, chegou, chegou Vê lá Gazela Tem dois Ó, não tem goleiro ali? Ó, não tem goleiro ali? Ah, também, goleiro, não tem goleiro Suera, suera Eu vou de boa Eu vou de boa Vai, quer Não, calma Tá aqui, graças Cadê a outra, cadê a outra? Minha bola Regolei a regula A ver, a ver Regoleiro Vai, quer Vamos, caique Calma aí Continua Calma, vai, vai Vai, vai Se fosse o Cláudio, eu era cagada Se fosse o Cláudio, eu era cagada O louco, Luiz Passou, Luiz Amanhã, tá com você? Ei, ei Ah, que dito, que dito Tô, tô, tô Tô, tô Cuidado Que dito Que dito Linda, linda, linda Vai, eu sou a montanha Eu, eu, eu Eu, eu E aí, senhoras e senhores, ele fortaleceu a mão? E aí, senhoras e senhores, ele corta a pessoa jogando aqui, tu vai ver, pô. E aí, pô, 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 pô. E aí, pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Obrigado.